O relógio do músico parece que funciona três vezes menos, nem dólar para real. Agora, por falar em dólar, para aumentar, para melhorar o nível do nosso espetáculo aqui, eu convidei um cantor internacional, meu amigo, meu grande amigo, meu incentivador, uma carreira internacional, respeito muito, tenho você no meu coração, queria que vocês aplaudissem o Cosmo Brunelli. Obrigado, eu que vim aqui para aplaudir. Muito bom estar aqui com vocês, numa festa, num encontro que tem muito amor. Muitas vezes as coisas parecem tão difíceis, mas de repente vem uma luz e leva tudo para uma situação menor. I was a blue, just a blue as I could be, every day was a call that day for me. One day look, came and nothing at my door. The skies were great, but they are not great anymore. Blue skies, smile at me, nothing for blue skies, do I see. Bluebirds sing the song, nothing for bluebirds, only long. Never so bright, never so bright, never so bright. Amém. 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 Amém.